MÚSICA Ó, 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 ó o meu dilema, ó a minha, ó o meu problema, não é dilema, tá ligado, mas olha o meu problema A câmera tá girando sozinha, para, 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 para a câmera, mano, parou Maravilha, nós temos que começar vindo, não, a câmera vai ficar girando sozinha, véio, não tava com esse problema não, hein Nós vamos começar com esse maquinário super difícil, para que a gente possa pegar a Clear Jam Então a gente pula aqui primeiro, pula aqui por segundo, já viram que isso aqui vai demorar um tempo, né Ainda mais com essa câmera girando, rebelde essa câmera, eu acho, hein Ih, boa, agora, não, ah, não deu tempo Agora o que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente tem que levar essa bola por todo esse maquinário Pegar aquela parte ali e jogar ela ali, para a gente liberar a Clear Jam, estão vendo Então vamos tentar fazer isso com toda a calma, cuidado do coração de... Ó, essa explosão, mano, não faz sentido nenhuma, nenhum, na verdade Tipo, do nada a explosão acontece, tá ligado Maravilha Ahn, tá, aqui a gente tem que passar like a balls, tá Só que é muito difícil passar por esse bagulho A gente tem que passar agora, a gente já deveria ter passado E... caiu E vai, e foi, e foi, com todo o glamour Olha que claro E... vai, 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 eu acredito em você Crash Você é um... gordo... não E... e com cuidado, com cuidado Bo... boa, bandicoot bonito, rapaz Tá bom, aqui, você tem que ir quando tiver certo Aqui mesmo, cara, quando tiver para baixo E... foi E correndo Não Foi Foi, foi aqui mesmo, cara Nossa, que loucura O que você fez? Ah, meu Deus, meu Deus Vai Foi, foi muito bem Foi muito bem Se não fosse essa parede aqui, tinha irido Tinha irido Ah Não deu certo Tinha irido Boa Não cai do... Não, 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 não Agora foi Agora já era, agora já era Joga pra lá Não, a bola foi e o Crash não Na verdade vocês não sabem, mas eu tô dando load toda vez que eu morro pra não perder vida, entendeu? Essa é a lógica da verdade E foi, agora foi, agora foi direitinho Boa, Crash, só não deixa cair essa bolinha, pelo amor de Deus Boa Boa, 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 boa Boa, agora pega o elevador da vitória Elevador da vitória Deixa Ah, não, não, não cai, não cai, não cai, não cai, não cai, não cai Que filho da política gorda, essa bola idiota, velho E foi, de repente, assim como um dor de dente Foi, maravilha, maravilhoso, não cai, bola Mano, mano, que raiva que eu tenho dessa vida E foi Foi agora mesmo, cara Assim mesmo, assim mesmo, assim mesmo Boa, Crash Agora cuidado, agora cuidado, agora cuidado Segura essa porcaria dessa bola Segura Vai, 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 pera, pera Você posiciona direito Isso Pra pegar o elevador da vitória O elevador da vitória Bonito, Crash, bonito Agora você espera o... essa plataforma Tá pra você Porque daí você já pega e já sai correndo E já joga o bagulho lá, tá ligado Você nem pensa duas vezes Ó, é agora, é agora, é agora, é agora E foi, tá ligado Você foi, ó E, 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 e gol É gol Ah, moleque Nossa, se eu errar isso aqui Eu ia ficar tão puto com a minha vida Que eu ia matar mendigos anões Mentira Beleza, conseguimos a clear gem E agora a gente pode continuar Pra pegar as outras gems Sem... se vocês... Eu falei já, né Eu tava dando load toda vez que eu morria Porque o que acontece Tem duas gems aqui Que, tipo assim Eu vou perder vida pra pegar, tá ligado Tipo Eu vou perder vida Eu vou pegar e morrer, tá ligado Porque eu vou fazer da maneira diferente Porque eu não consigo Pegar essas gems Sem ser perdendo a vida Tá ligado Ela é muito tosca Eu acho que é mal feito, tá ligado Eu acho que nem tem como pegar Sem perder a vida Na verdade deve ter Enfim A gente em vez de ir lá pro Cortex É... Dar a volta aqui, ó E... Pegar aquela gem ali em cima Que é ou a rosa Ou a vermelha Eu nunca sei qual das duas é Porque eu vou ter que morrer Mano Se eu tacar essa bolinha aqui E chegar com ela até aqui Ela não tem pulo suficiente Pra chegar até as Nitro Kart Ela chega até Essa plataforma A Nitro Kart Caramba A Nitro Ela chega até essa plataforma E... Se eu... Ah... Pulsos Pegou e morreu Maravilha Perdemos uma vida E ganhamos uma gem Maravilha Temos quatro vidas ainda E nós temos mais uma gem Para pegar aqui neste local Este vídeo vai ser só Pegando as gems Neste tipo Homeworld Certo? Porque... Não vai ter muita coisa Muita ação Coisa do tipo Vai ter bastante morte Sou a garante Maravilha Então a gente... Ó Já pegou Já tá pegando aquela gem Então a gente vem por aqui Ó Visto? Tem a gem verde ali E novamente Como vou pegar a gem Verde Não tem Eu não consigo fazer Essa pelota Clic... É... Clicar não É... Que cai E cair certinho Lá do outro lado Então... Ah... Maravilha Peguemos Pegamos a gem Verde Agora a gente já pegou Três gems Só faltam mais... Ah... Mais... Três Tá bem São seis gems Eu preciso ver se eu me lembro ainda Onde estão essas... Ah tá Lembrei Lembrei de todas Já A primeira... A primeira não A terceira gem Que a gente vai pegar A gente vem aqui pela árvore Tá vendo a árvore? A gente passa por debaixo dela Like a balls Olha só Se arrastando E agora a gente sobe A rocha rochosa aqui E cá estamos com Um... Um... Um canhão Da dimensão X A gente tem que acertar As... Não As porcaria Dos poucos Explamação ali Nossa Que horrível Sua mira Shard Pera Ah... Um pouquinho Aí Velho Eu sou muito ruim nisso Fica aqui Nem vi Velho Como é que ele anda Em cima E o bagulho gira Tipo Nada a ver Vai Só mais... Foi Maravilha Primeira parte Está done Agora a segunda parte Já foi certinho Nossa O cara aqui Já tá um mestre Aqui das... Das mira Olha isso Que horrível Mas aqui dá Boa Agora um pouquinho Não é que um pouquinho Que você muda a mira aqui Lá no fundo Já vai fazer uma grande diferença Então tem que tomar cuidado com isso E... Agora foi Uh... Por pouco E foi Maravilha Agora a gente tem todos Que liberou É a Yellow Jam Eu acho Exatamente Então a gente tem que pular aqui Pular aqui Tomar cuidado Tem dois segundos Para pular de volta Para cá Explodiu tudo Eu não sei se Se eu ficar aqui E a explosão vai me pegar Para as 20 não Mas... Quem... É... Melhor... Melhor prevenir É remediar Melhor prevenir Do que remediar Tá Pulamos aqui Agora nós vamos Para a quinta Jam Que é a mais fácil De pegar Na minha opinião Na verdade Tipo nem tem Nenhum negócio Para pegar Só que vai ter Uma cutscene Agora Quando eu chegar Mais ou menos Para lá Então Só isso Mas nada demais Aí eles estão Maravilha O Cortex Tentou dar uma De herói E acabou Né O bicho lá O Crash E o Evil Crash Sei lá O Cortex Escolheu mal As palavras E se ofereceu No lugar Da Nina Né Da Nina Né Da Nina Né Agora Com medo De morrer Ao cair aqui Espero que não Aí Não morremos Aqui está a Nina E aqui está A casa do Crash Malvado Tá Daí a gente sobe A rocha Aqui do lado Da casa dele E a gente pega A nossa última Jam Certo Aqui está Tá bom É só levar lá No maior cuidado Ah tá Tem um bagulho Que gira Verdade É aquela lá De fato É a jam Mais fácil De pegar Agora é só esperar Só esperar O momento certo E quando você vê Você corre Para lá E deu Boa E lá está A nossa Blue Jam A gente pode pular Aqui Sem escorregar E pegamos Todas as Gems Vocês podem ver Tudo completo Aqui Na Twin Suns Island Agora nós estamos Com 80% Do jogo Completo E nós podemos Continuar lá Para ajudar o Cortex Que está com problemas Com o Crash Malvadão Certo Esses caras aqui Não vou ganhar nada Matando eles Então dane-se Eles que se explodam aí Tá ligado Dane-se eles E ali está o nosso save Que marca o fim Do episódio Olha só Que coisa bonita Autosave Vindada Do Noteprime Memory Card PS2 Beleza Agora nós estamos Numa nova área Que é Bandicoot Pursuit Que a gente vai fazer No próximo episódio Sabe por quê? Porque isso foi Explanjo Pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Obrigado por assistir Vocês esperam Acontecer esse vídeo Saúde E é isso aí Pessoal Adios Muchachos